Com este vídeo queremos apresentar o OER Canvas e esperamos poder apoiar a criação de recursos educacionais abertos. Tentamos definir os pilares essenciais e apresentá-los claramente num pedaço de papel. A planilha inteira está disponível para download gratuito sob uma licença aberta. O foco está no próprio recurso de aprendizagem. Primeiramente diferenciamos de acordo com o tipo, ou seja, que tipo deve ser o objeto de aprendizagem planejado. Um livro didático, uma animação, uma planilha ou até mesmo um curso online completo. O grupo-alvo deve então ser definido, ou seja, quem você deseja alcançar. A próxima etapa é sobre os objetivos reais de aprendizagem e você deve descrever quais conhecimentos prévios são necessários. A ideia é então descrever grosseiramente o recurso de aprendizagem, talvez fazer esboços e tomar notas sobre o que ele deve conter. Podem haver vários componentes para que você possa criar o recurso, outras imagens, sequências ou seus próprios arquivos de som, etc. Isso pode ser observado na tabela e também quando você precisar de suporte. Em seguida, é determinada a licença do objeto e quão corretamente ela deve ser atribuída. E porque sabemos, por experiência, que as pequenas coisas são muitas vezes ignoradas, há uma coluna à direita para não esquecer. Basta ler e ver se mais alguma coisa deve ser acrescentada. Depois de tudo isso considerado, temos certeza que você entrará em seu projeto de OER bem preparado. Nós te desejamos boa sorte.